Olha, vocês podem sorrir à vontade, que eu já estou gravando agora. Mas fique aí. Todo mundo pensa na perereca da vizinha da gaiola, show perereca, show perereca. Agora, um pedido, um pedido meu derradeiro. Eu gostaria muito que vocês terminassem esta sessão cantando a mesma música que hoje. O senhor cantou a primeira lá no horto hoje. Amém. 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 Amém.